O que é o cérebro? Mas é o que acontece, né? Então, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Homem nenhum, na face desta terra, perde a mulher que ele gosta. Independente se você não tenha respondido uma dúzia de mensagens, que você não tenha atendido as ligações, que você tenha dito para ele que não quer mais nada com ele, que arrumou outro, não interessa. O homem, quando gosta de uma mulher, ele vai ficar atrás igual cachorro, atrás do osso. Essa que é a verdade. Ele não vai parar. É que você morre de medo de tudo. Então, bastou ele falar, jogar uma isca. Sabe essas iscas que o homem joga? Por exemplo, no meio da discussão, que você fala que você não quer mais, e ele fala assim, ah, tudo bem, já que você não quer mais, então eu vou desistir de você. Então, tudo bem, eu vou te respeitar. Se é isso que você quer, eu vou te respeitar. Você entra em pânico. Você compra pronto, socorro, Fernanda, Fernanda. Ele vai desistir, ele vai desistir. Ele não vai desistir. Isso é jogo. Jogo que ele aprendeu com o diabo antes de nascer. E você, tonta, sempre cai e sempre morde a isca. Até quando, hein? Até quando? Você não vai aprender? Você sabe como é que é? Ah, Fernanda, mas ele é muito orgulhoso. Ele já falou pra mim que ele não vem atrás de nenhuma ex-namorada dele. Ele não vai atrás. Esses aí são os primeiros a virem atrás. Aposto com você. Desafio você. Vem atrás, sim. Por quê? Porque o homem não perde a mulher que ele gosta. Ele não vai desistir. Ele vai fazer tudo que está ao alcance dele, minha querida. Então, pode ficar tranquila e confia na titia aqui, que a titia aqui sabe o que faz. Tá bom? Um beijo pra você. Um beijo pra você.